Man, I feel like a woman Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Fod Mais Elas na Serra Gaúcha pela TV Cidade de Farroupilha, toda quinta-feira às 19h e também no YouTube. Vou cumprimentar aqui a minha parceira Vicky. Tudo bem, Vicky? Tudo certo, Rafa. E contigo, seja muito bem-vinda na Serra Gaúcha novamente. Eu estava morrendo de saudade. Por que que tu não pegou teu jatinho e foi me buscar? Ai, queria muito, amiga. Eu vou chegar nesse ponto. Calma aí. É a gente não tinha combustível, né, amiga? É isso aí, gente. Ai, eu não sabia. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Mais um episódio, mais um programa. Seja muito bem-vindos. Vamos lá, então, começando com os nossos patrocinadores, os agradecimentos especiais, que se não fossem eles, nós não estaríamos aqui, né? Isso mesmo. Então, com o nosso patrocinador hiper-mega maravilhoso, Joias Conde, que nos veste diariamente. E nas nossas gravações de pod, Joias Conde, então, está disponível à venda para o Brasil inteiro, mas a loja física é em Caxias do Sul. E vocês podem entrar em contato com eles pelo arroba Joias Conde Oficial ou pelo telefone 549-9135-3358. Vinhos Anrosso, que está aquecendo o nosso dia aqui, né? Isso, é um beijo. Linha de espumantes, sucos e vinhos. E para entrar em contato com eles, então, é o arroba Vinhos Anrosso e o telefone 54-3211-0730. Bianchi Engenharia e Construções, no arroba, arroba Bianchi Engie Const, de Engenharia e Construção, no telefone 549-9175-0779. E o Victoria Zanrosso Estúdio, com a parte de fotografia. Encontra lá no Instagram, então, com o arroba Victoria Zanrosso Estúdio, telefone 549-9699-6337. E... Estúdio de Marketing para Negócios, Parton. Encontra, então, lá no Instagram, arroba Parton Estúdio Oficial, com o telefone 549-9602-5309. Também temos, então, a nossa parceira nova, do Boas-Vindas, esse mês, né? Que é a nossa Master do Relaxamento e das Massagens, Yara Ronquete. Vocês encontram lá no arroba Yara Ronquete Estética. Aqui, atendimentos aqui em Farroupilha e em Guaporé. E pelo telefone WhatsApp 549-9672-9187. E o nosso agradecimento especial à TV Cidade Barropilha, que disponibiliza esse horário para a gente trazer, então, histórias inovadoras para as mulheres. Isso aí! Isso aí, Rafa! Vamos, então, para as nossas convidadas de hoje super especiais. Hoje, então, temos a... Simone e a Camila! Sejam muito bem-vindas, gurias! Obrigada! Obrigada! É muito bom ter vocês aqui, sintam-se muito à vontade e vamos, aí, inspirar várias mulheres que estão nos assistindo. Obrigada pelo convite! Vamos lá! Então, eu quero saber um pouquinho de vocês. Quem são vocês, gurias? Como tem para nós, assim? Nós somos irmãs, né? Eu sou a Simone, eu tenho dois residenciais geriátricos junto com a Camila, né? O residencial Cuidar, e ele completa 15 anos no mês de julho agora, né? Eu digo que ele iniciou de uma necessidade, né? Não vou dizer que foi um sonho que a gente teve de ter um residencial. Não, foi uma necessidade, né? Nós tínhamos a nossa avó, que nos criou, morava junto com a nossa mãe, e ela começou, assim, perder a memória, só que naquela época a gente não tinha tanto conhecimento do Alzheimer, da demência, né? Então, a mãe dizia para nós, assim, olha, a avó está esquecendo os dias, né? Esquecendo os nomes, e usava muito a palavra está caducando, né? Está caduquinha, né? E ela cuidou até o ponto que ela conseguiu, né? Nós se formamos na área da saúde em técnicas de enfermagem, né? Começamos a trabalhar na área hospitalar, e a mãe colocou ela numa clínica de repouso. E nós ficamos muito revoltadas, né? Por a questão dela não conseguir cuidar dela, né? Na nossa cabeça, ela teria a responsabilidade de cuidar dela, né? E eu não aceitava, eu fui a pior, que não aceitou essa... Ela saiu de casa, né? E ir para uma clínica de repouso. E junto com isso, a gente acompanhou essa adaptação dela nessa clínica, e viu que não estava legal, né? Que ela não estava se adaptando. Aí, a gente teve a ideia de unir a nossa profissão com o cuidado dela. E decidimos montar a cuidar. Aí surgiu a cuidar. Surgiu a cuidar há 15 anos atrás. Só que não deu tempo dela ir para essa clínica, e nós cuidar dela. Ela acabou falecendo nesse meio tempo, né? Então, isso se tornou a nossa missão, né? Como a gente não conseguiu cuidar dela, se tornou a nossa missão em seguir, né? E se tornou a nossa profissão, e é a nossa vida diária de cuidar idosos hoje em dia. E você é casada, você tem filhos, você mora aqui? Eu comecei muito nova, né? A trabalhar. Eu tive a minha primeira filha com 18 anos, engravidei com 17, e ganhei ela com 18, o Bruna. Agora, ela já tem 27 anos. Ela trabalha com nós também, então é uma empresa familiar. Ela se formou, ela é dentista. E tem a Eduarda, que vai fazer 20 anos também. Então, eu comecei a trabalhar muito nova, né? Nessa área hospitalar. Então, daí nós migramos para a área do cuidado com o idoso. Certo. E a Camila? Quem é a Camila? Eu, então, sou a irmã da Simone. Eu sempre morei com a minha avó também, né? E também foi muito difícil para mim, essa... Colocar a minha avó numa... E existe hoje, né? Hoje ainda existe o preconceito. Isso é o que a gente ainda passa muito, né? Essa questão da nossa cultura, da nossa criação de como é, em aceitar colocar um familiar numa casa para ter os cuidados, né? E tive também, né? Mas aí a gente teve a ideia e a gente acabou... Acabou saindo dos empregos para se dedicar aos cuidados para os outros idosos, já que não tinha ela, né? Até a gente pensou em desistir. Quando a avó faleceu... Nós tínhamos acabado de montar a primeira clínica. De inaugurar a clínica. E a gente pensou em desistir, mas depois a gente pensou, não é nossa missão. E estamos aqui até hoje, né? E que eu é casada, tenho filhos... Estou casada, tenho uma filha de 11 anos. E comecei a empreender com 22 anos. É, acabou que eu sou mais jovem. 22 anos. Então, a gente sabe o que me esperava. No início a gente tinha esse preconceito, né? Porque na cabeça das pessoas, quem cuida de idosos também tem que ser uma pessoa mais de idade, né? Então, eles chegavam e quando pediam para falar com a proprietária da clínica que nós apresentávamos, eles pensavam, ai, vocês novas, sabe? Vamos cuidar de idosos, né? Então, a gente teve esse preconceito no início. Porque quando a gente começou, só tinha umas três clínicas aqui em Caxias. Agora tem 30, eu acho, ou mais, né? Então, começou a crescer esse ramo aqui em Caxias, né? Então, a gente passou por esse preconceito inicial, aí até tu ter a confiança das pessoas, né? Porque não é só o idoso, tu recebe toda a família junto, né? Porque aquela família já vem com uma carga, né? De tirar o familiar de casa, já é desgastante para eles. Então, a gente tem uma equipe com psicóloga, com todos os profissionais, né? Para atender não só o idoso, mas toda a família. Porque toda a família acaba ficando doente, né? Quando o idoso acaba adoecendo ou tendo alguma patologia com Alzheimer, Parkinson. Agora a gente já sabe, né? Antigamente, a gente não tinha esse conhecimento, né? E essa entrada de vocês ainda lá atrás no mundo da saúde, assim, como é que foi? Vocês tinham alguém de casa que já tinha essa profissão? Uma se espelhou na outra? Como é que a gente escolha? Se eu disser para vocês que foi a Márcia... Lembra a Márcia? Sim! Nós estávamos um dia... Eu não sei o que a gente passava conversando... Sobrou o Márcia! E eu não sei o que a gente ia dizer técnico de enfermagem. Lembra? Tu não vai lembrar. Eu disse, eu vou fazer esse curso. Quem baixa as peças, quem a banha nas peças. É, me chamou a atenção... Não lembra? Me chamou a atenção curso técnico de enfermagem. Mas na época não era técnico, era auxiliar de enfermagem. E eu acabei fazendo já o técnico, que foi a primeira turma que teve no círculo ali. Eu disse, eu vou fazer aquele curso e quero trabalhar dentro de um hospital diretamente. E onde é que tu trabalhava antes? Eu trabalhei no hospital da Unimed. Meu último emprego foi no hospital da Unimed, que daí eu estava trabalhando nos dois lugares. Não, antes de escolher fazer o auxiliar, tu já trabalhava? Na área da saúde, não. Não, eu estudava. Daí engravidei muito cedo da minha primeira filha, mas continuei estudando. Muito importante. Ganhei ela, acabei o segundo grau e disse, agora eu quero fazer um curso técnico. E fiz esse técnico de enfermagem. Depois fiz a enfermagem, mas não terminei, porque daí engravidei. Engravidei na segunda, até fui nas aulas com o barrigão. Mas aí, como eu ganhei, bem nessa época, aí eu acabei desistindo. Só que daí, para mim, não valia a pena seguir, porque a gente já tinha montado a primeira clínica. Então, daí eu desisti, porque não ia também... E cursando a enfermagem, a gente conseguiu ver que a enfermagem e a graduação do técnico tem diferença. Olha, hoje eu sei tudo que a enfermeira formada faz. A gente sabe fazer, né? Então, para mim, não tem diferença, né? Então, quando tu trabalha na área da saúde, o técnico de enfermagem, ele auxilia a enfermeira. Então, tu acaba aprendendo, né? Mas eu tenho todo esse conhecimento. A gente acaba... Quando tu tem um residencial, tu acaba tendo que ser um pouquinho decadária. Né? Então, porque tu... Quando tu recebe a família, tu tem que escutar a família. Então, tu acaba fazendo o papel da psicóloga. Então, tu tem que entender a família. Depois, tu tem que receber o idoso. Tu tem que usar o teu conhecimento técnico para cuidar do idoso também, né? Então, tu acaba um pouquinho decadência. E se em contato também com a gestão e com a administração da clínica, né? É um pouco de tudo. Eu sempre digo para a Camila que tem um residencial geriátrico, tem qualquer coisa. Consegue montar qualquer negócio, um restaurante, sabe? Um hotel, porque lá dentro tem um pouquinho de cada coisa, né? E a tua entrada na área da saúde, tu é técnica também. Também. Na verdade, eu iniciei fazendo faculdade de fisioterapia. E também nessa época comecei a trabalhar e conversando com a Simone. E a gente disse, ah, eu preciso entrar no hospital também. Eu influencei ela, né? A fazer o curso. Ela fez o curso. E começou a trabalhar no hospital Pompei, né? E depois que nós decidimos abrir a clínica, ela saiu também, né? E nós focamos só na clínica daí. Entendi. Mas a gente teve o aprendizado, né? Do hospital, né? Era o que eu ia dizer. Isso, com certeza, essa técnica. Muitos tiveram foi aí. Isso da metal, né? Aham. Porque senão você já tem ali um conhecimento do básico, da proteção da saúde, né? Sim. Na verdade, tu tem que ter um, é que nem eu falei, um conhecimento geral de tudo, né? Claro que a gente tem os profissionais capacitados, tem nutricionista, fisioterapeutas, médico, né? Mas pra ti ser dona do teu negócio, eu acho que tu tem que entender, nem que seja um pouquinho de tudo, né? Claro que a gente vai invadir a área dos outros profissionais, mas tu tem que ter um entendimento, né? De cada um, né? Pra ter o entendimento do teu negócio, né? E como é que foi assim no primeiro dia, o primeiro paciente? Se você quiser dizer, fazer essa pergunta. Ah, é tão pior, é diferente do que a gente imaginava. É, exatamente. A gente achou, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas não é. A realidade mesmo é totalmente diferente. E há 15 anos atrás não existia medicação, né? Para as patologias que hoje existe, não tinha conhecimento. Então, era tudo muito novo, nem legislação a gente não tinha. É, o que era certo, o que era errado, sabe? Então, foi bem difícil, a gente foi errando, aprendendo, errando, até que foi... A primeira paciente que nós recebemos, acho que tu vai lembrar, foi uma paciente, assim, de um Alzheimer bem avançado, sabe? Então, ela era bem agitada, que nem ela falou, não tinha as medicações que a gente tem hoje, né? Até a gente recebeu ela e eu disse para a Camila também, ela não, acho que a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir, porque a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? Então, aos pouquinhos a gente foi, sabe, manejando, vendo como é que era, o que tinha que fazer, porque não é assim, um paciente é diferente do outro, né? Então, tu tem que fazer uma entrevista com a família, conhecer a pessoa, fazer o plano de atenção individual de cada paciente, para saber o que é necessário para cada um, né? Não é que nem uma escolinha, que as crianças vão ali e brincam, né? Então, eles têm risco de queda, eles têm vários estágios, né? Então, quando o paciente é lúcido, é diferente. Tem limitações motoras, né? Que a gente sabe que vai envelhecendo, dificuldade para caminhar, aí você vai ter o auxílio numa bengala, vai ter dificuldade motora, mas quando entra na parte do Alzheimer, daí tem as fases do Alzheimer que a gente aprendeu, né? Com o nosso dia a dia, lidar com isso também. E a gente vê que é o que tinha na nossa avó, né? E que a gente não tinha esse entendimento na época, né? Então, por isso que para nós foi difícil quando ela saiu de casa, né? E hoje a gente tem esse entendimento, e a gente sabe que o melhor para eles ainda é estar no residencial, do que estar na casa deles, né? Que eles têm mais atendimento qualificado. E com o passar do tempo, vocês foram adicionando especialidades e serviços ali no residencial de vocês. O que vocês disponibilizam hoje? A gente tem toda a equipe de profissionais, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, cuidadores, nutricionista, fisioterapeutas, médicos, psicólogas. Tudo que é necessário para eles, atividades ocupacionais. Então, por isso que eu digo que é melhor estar... Hoje, eu digo tranquilamente, porque na época a gente não tinha esse entendimento. Então, hoje é bem melhor estar em um residencial do que ficar em casa. E os residenciais também mudaram com o tempo, né? Antigamente não existiam residenciais qualificados. Hoje existem vários, né? Que realmente oferecem esse atendimento, essa qualificação, né? Antigamente era o que a gente chamava de... Asilo. Asilo, né? É, hoje não tem mais recursos. Apenas cuidados mesmo do dia a dia, das atividades de vida diária, né? A gente tinha uma outra visão, né? A gente falava de asilo. É. É um lugar que... Que tá ali. Cuidados coletivos, né? E hoje não, hoje tem muitos residenciais qualificados, com estrutura adequada, com equipe adequada também, né? E aí, se torna mais fácil também, mais confortável para a família, né? Aí você falou em cuidados coletivos, a gente também teve esse entendimento, né? Porque... Quando se iniciou, né? O primeiro ócio de cuidados coletivos. Porque quando a pessoa tá na cama, a pessoa pensa, ah, tá no finalzinho ali, não tem o que fazer. Tem o que fazer. Sempre tem o que fazer. Tem que ter, né? É isso. Tem que proporcionar conforto, né? E eles não podem ter sofrimento, né? Não podem ter dor, né? Então, a gente também teve esse entendimento, que é difícil. É mais difícil para a família, né? Tu tentar fazer, você tem que explicar para a família e fazer a família entender, né? Que ela tem que curtir aquele momento, né? E isso, eu não tenho todos os estágios, né? Que doer antes, né? Sentir a dor antes da hora, né? Então, eles podem curtir, eles podem visitar, né? Um hósped, num cuidado coletivo, ele não precisa ficar numa cama. Ele pode tomar um banho de chuveiro, ele pode colocar uma roupa, ele pode ir para uma sala de visita, ele pode ir ao ar livre, então, tudo isso mudou também, né? Antigamente, o hósped, num tratamento coletivo, ficava na cama, na cama. É. Então, vocês estão me proporcionando uma qualidade de vida para o fim da vida de uma pessoa. Exatamente. E aí, vindo a encontro disso, eu fiquei sabendo que tem direito até o salão de beleza, fazer cabelo, tem todo mundo. Hoje, a gente tem uma outra estrutura de clínica também, né? Que faz dois anos, dois anos, que inauguramos, que é a origem, né? Ela foi totalmente construída, planejada para um residencial de idosos, né? Até o nome origem, a gente pensou na avó, que foi ela que deu origem de tudo, né? Então, ali a gente tem, a gente tem salão de beleza, né? A casa é totalmente aquecida, com calefação, apartamentos, tudo como precisa mesmo. As dificuldades que a gente teve na primeira clínica, a gente adaptou na segunda, para eles ter mais conforto. Com mais conforto, qualidade de vida, né? Tem salão de beleza, tem biblioteca, tem capela, então, uma estrutura totalmente preparada, né? Tudo que a gente aprendeu nesses 15 anos, a gente colocou ali na... E aí, precisa adicionar os profissionais para fazer, para aumentar esse... Na verdade, a equipe é a mesma, né? O que é a estrutura mesmo? Porque ela foi totalmente pensada e construída para isso, né? E vocês notam, assim, eu acho que eu pergunto, tanto na família quanto no paciente, vocês notam que eles sentem isso, que é diferente para eles? Sim, tanto que a gente não, a gente nunca teve, assim, esse ano que, dois anos atrás que a gente montou a origem, que a gente pensou no marketing, porque o nosso trabalho sempre foi por indicação. Indicação, a gente nunca precisava. Uma pessoa falava para a outra, até nós tinha várias pessoas que vieram para nós, de Galópolis, né? Então, uma falava para a outra que tinha mãe, que tinha avó e ia indo, sabe? Então, nunca precisamos, assim, ai, vamos botar uma propaganda, vamos fazer... Foi sempre, assim, por indicação de médicos, de profissionais conhecidos. Por essa estrutura que vocês disponibilizam a mais. Não, pelo cuidado mesmo, né? É, pelo cuidado, pelo conhecimento, né? Por saber que é uma empresa familiar. Então, a gente tem a nossa mãe também, né? Que trabalha com nós. Os outros dois irmãos trabalham com nós. Então, sempre tem alguém da família, né? Que está ali seguindo, né? Tudo que a gente faz ali, do jeito que a gente quer que seja. Na verdade, o grande diferencial nosso, que eu vejo, assim, não é questão de estrutura, não é questão de equipe, né? O grande diferencial meu e da Simone, que sempre foi do início, sempre foi pensado nisso, É, a gente vai estar ali, trabalhando junto. É, né? Fazendo, a gente nunca vai... Você vai estar no exterior. Você vai estar na hora, você vai estar na mesa. Hoje a gente está aqui. Hoje. Mas a nossa empresa não fica aqui. Não, a gente não fica aqui, sabe? Mas os familiares, eles mesmos escalaram isso pra nós, né? A gente nunca vê vocês ali, né? A gente chega pra trabalhar. A Simone chega antes que... Os filhos dela já estão grandes. Então, ela está lá. 5 horas da manhã, ela está lá. A gente participa dos banhos, a gente participa de tudo, do dia a dia que acontece, a gente está lá. Por mais que a gente tenha equipe, que a gente prepara a equipe, a gente confia na equipe, a gente está junto. Se eu tenho que limpar, eu vou limpar. Se eu tenho que dar banho, eu vou dar banho. Se eu tenho que atender, eu vou atender num procedimento. Se eu tenho que ir na cozinha ajudar, eu vou. Então, esse é o grande diferencial que a gente sempre teve, que continua até hoje. Até pra você saber cobrar de um funcionário. Eu acho que, obviamente, cobrar de um funcionário, você tem que saber fazer e saber o que tu está cobrando, né? Então, eu sempre digo, eu tenho que saber todas as áreas ali do teu negócio pra saber cobrar do teu funcionário, né? E como é que foi o processo, assim, de construir a clínica, né? O processo, eu digo, assim, na visão empreendedora, de empreender e ter boleto pra pagar, enfim, e chega as contas, assim, boleto pra ciente. Boleto pra pagar. Porque a gente estava, até nos outros episódios, a gente sempre fala, a noção de estimular as mulheres a empreender. É difícil, mas é gratificante também, ao mesmo tempo, né? Então, eu também queria ouvir um pouquinho da história de vocês nesse sentido. também pra inspirar as mulheres que estão em casa nos assistindo. Eu acho, assim, quando você é CLT, né? Isso. Bate o cartão, acabou o teu problema. Vai pra casa, né? É. Acabou o teu problema. Agora, quando tu é dona do teu negócio, você trabalha dobrado. Eu digo, só não trabalha quando está com os olhos fechados, né? Mas está convidado. É, o nosso caso é 24 horas, porque tem as urgências, alguém que passa mal, e a gente sempre está na frente de tudo, né? Embora tenha os profissionais responsáveis, né? Eu digo que é bem mais difícil, bem mais difícil, pra toda essa carga ali, administrativa, financeira. Mas também é muito gratificante, gratificante porque tu consegue também administrar o teu tempo ali, né? Com muita organização, pra dar uma respirada, pra fazer as tuas coisas. E tu consegue também evoluir, né? Se você é funcionário, você vai ficar ali limitado, né? Ou você faz uma faculdade e vai evoluindo, né? Então, é trabalhoso, mas também é gratificante também. E a origem, ela não foi pensada por nós, né? A origem foi, na verdade, uma proposta de um investidor que nos procurou por conhecer já o nosso trabalho. Ele teve a proposta de construir uma clínica. E a gente disse no início não, por medo também, né? Sabendo as nossas limitações. Mas depois a gente foi pensando, foi, não, até porque não existia em Caxias nenhuma clínica, né? Que tivesse sido construído pra isso. Planejada, né? Planejada. Então, daí a gente conversou e disse, ah, vamos, vamos de cabeça. Vamos cair de cabeça, né? E eu digo assim, não é que a gente deu certo, a gente fez dar certo, né? É, não tinha como dar, não tinha opção dar errado. Eu era uma pessoa que eu sempre dizia pra Camila, Camila, vamos desistir, vamos ficar só com uma clínica, porque a primeira clínica eu sempre fiz a parte administrativa. A Camila fazia a parte da enfermagem ali com os funcionários, né? E eu fazia a parte administrativa, financeira, junto também. E quando eu veio essa ideia da segunda clínica, eu disse pra ela, eu não quero saber. Da parte administrativa, de incomodação com os funcionários, eu não quero saber. Então, a segunda clínica é ela que administra ali, né? Da parte financeira, né? Então, também que dividir, mas a gente trabalha nas duas clínicas, né? Juntas. E de uma rotina de 24 horas de trabalho, filho, marido, casa. Como é que vocês dão conta disso tudo? Eu não sei. Comentário mais sincero. Eu não sei. Realmente chega a noite assim, eu disse, como que eu consegui fazer tudo isso? Uma hora a filha fica um pouco abandonada, o trabalho do marido, a mãe, o pai, porque é muito puxado. É uma responsabilidade muito grande que a gente tem e eu não posso dizer, agora não dá, agora eu não vou. Então, tem aniversário de filha que eu não tô, tem alguma festa em família que a gente não vai, apresentação. Natal, final do ano, apresentação de colégio, muitas coisas a gente abre mão, né? Eu já tive o meu pai quase morrendo no hospital e eu tinha que continuar trabalhando. Então, depois que eu terminei, que eu me encaminhei pro hospital pra ver meu pai. Então, é uma responsabilidade que a gente assume. Imagina, a gente tem mais de 80 hóspedes. É. 80 famílias que confiarem em nós. Não, mas são um hóspede. E eles também estão mal também, estão precisando de nós. Então, a gente tem que abrir mão. Você acaba, às vezes, se dedicando mais à família do idoso do que à nossa própria família. Então, quando a gente tem um tempinho livre, a gente procura aproveitar o máximo que dá, né? Com a família. É. Com a família. Ainda mais que vocês vivem diariamente a perspectiva de perder pessoas. Sim. Como é que é? Isso também a gente sente, né? Porque a gente tem hóspede há 15 anos com nós, 10 anos com nós. Isso que a gente abriu, a gente conhece toda a família, a gente tem essa aproximação. Acaba fazendo parte da família. Então, a cada perda que a gente tem também, a gente sente isso aí. A gente teve muito que trabalhar. No começo era mais difícil. Era muito mais difícil. A gente achava demais, né? Então, quando perdia, porque eles já vêm velhinhos pra nós, né? Então, quando a gente perdia, a gente sentia mais, sabe? Então, a gente começou a olhar mais pro lado profissional, claro, sem perder. Esse lado humano, né? Então, agora a gente sabe lidar mais fácil com essa situação. E tinha também aquela situação que a gente pensava no fracasso, né? Como foi acontecer, a gente também não acreditava. Isso, por que, né? Por mais que fossem velhinhos, que você não sabia. Se dedica um tanto, né? Se ia fazer conforto, se tinha a perda. A perda sentimental por fazer parte da família também. A perda, claro, da empresa. E também aquele sentimento de fracasso. Então, no início era muito difícil. Lidar com todas essas emoções. Era muito. Mas, na verdade, é só a vida, né? Sim, a vida é natural. É que a gente precisa assimilar isso. Mas, exatamente. A gente, a gente é humano, a gente não é preparado pra perder as pessoas, né? A gente não recebe uma educação de casa, um... Não, a vida é assim. Não, a gente precisa viver, a gente quer estar viva, a gente quer aproveitar, a gente tem coisas pra fazer, a gente tem família pra criar. Então, essa situação é uma situação bem delicada. E também pras famílias que estão ali, né? Sim. Isso é agora, após 15 anos, a gente já sabe, a gente já prepara a família, a gente já tem esse olhar, né? Quando a pessoa já tá assim, caminhando, né? Pra finitude da vida, a gente já vai conversando com a família, que às vezes a família não tem essa compreensão. Acham que eles levam pra nós assim, quando já tá também no limite deles. Eles já tentaram cuidadoras em casa, já tentaram eles cuidar, já tentaram cuidadoras, né? Então, a gente é sempre a última opção, né? Então, quando eles chegam pra nós, às vezes eles já estão bem debilitados, né? Então, e a última experiência... E eles acham que a gente vai... Eu sempre digo que a gente vai fazer um milagre, né? A gente não vai fazer um milagre, né? Então, tem que ter todo esse entendimento, né? Fazer eles entenderem isso aí. Era isso mesmo que eu queria perguntar. Eles chegam com, assim, o qual que... Eles devem imaginar que estão partindo, assim, como é que é essa... O que que vocês veem neles de diferente? É um arrependimento? É uma gratidão? É um... Como é que é? Da família? Não, do... Do idoso. Do idoso. É por isso que a gente tenta ocupar eles o máximo possível, assim, e perguntar Ah, o que que gostam de fazer? O que que não fazem? Então, muitas coisas a gente proporciona pra eles. Pra ter idosos que nunca tiram no cinema, a gente leva no cinema. Jogo de futebol. Vamos contar essa história aí, sim. Tem a filha da Celina, né? Com 106 anos, então, o pai dela fez parte da fundação ali. A família dela tem um envolvimento com o Juventude, né? O Esporte Clube Juventude. E esse ano, ela completou 106 anos. Então, a gente levou ela. E ela é a idosa mais velha. Mais velha. Daqui de Caxias do Sul. Daqui de Caxias do Sul, acho que é. Ela é, na verdade, ela é de Galópolis. E ela é uma idosa na mesma idade, né? São amigas. E a idosa é gremista, ela ajuda tudo isso. Mas, com certeza, sendo 6 anos, deve ser uma das mais do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que sim. E a gente proporcionou, a gente levou ela a ver. Muitas vezes a família não tem, assim, esse jeito, né? Pra só estar livre, tem que cuidar, né? E a gente procura fazer com que eles façam por essa fase. Eles podem com leveza. Com leveza, sabe? Eles podem. Vão no circo, vão no jogo de futebol. O dia que ela foi no jogo de futebol, a gente colocou um abrigo nela, né? Aí o neto dela chegou e eu nunca vi a minha vó de abrigo. Olha só, ele ficou impressionado, sabe? Então, foi muito legal, assim. A gente tenta proporcionar que esse período que eles estão ali, que a gente não sabe quanto é, que a família aproveite, sabe? O familiar deles. Então, agora eles não têm problema de preocupação de cuidar, de cuidar dor, de como fazer. Eles chegam ali e eles curtem. Então, ah, vamos tomar um café, vamos. Vamos fazer isso, vamos. Ah, eu quero levar pra casa, me ajuda, te ajuda. A gente leva, a gente busca. Levar, comer um churrasco em casa. Então, a gente tenta fazer com que esse período que eles estão ali hospedados, a família também curta esse doso, não só nós. Vocês fazem esse trabalho de estimular, então, esse contato deles. Sim. Eles têm muitos que saem no final de semana. Teve um senhor que... Oi? Eu ia te perguntar. Teve um senhor que a gente recebeu, que a filha foi, lembra? E ela disse, ah, meu pai tá no fim da vida, cuidados paliativos, tá com problema renal, tá com não sei o quê. Porque a gente recebeu ele, começou a caminhar, voltou a comer, ela disse, não sei se tem que usar sonda, não sei o quê. Voltou a comer tudo, agora ele sai com ela comer churrasco no final de semana, caminhando, assim, então, nem a gente sabe, assim, como é que vai ser a evolução, mas a gente procura fazer toda a reabilitação, estimular, né? E ele tá lá, caminhando, saindo com ela, e ela bem faceira da vida. Mas como é importante isso, né? De vocês estimularem e mostrarem pra família o lado bom disso. Claro, é importante o olhar pra uma equipe, né? É, porque aí a família, de repente, tem aquela visão de, ah, realmente, voltando aos cuidados paliativos, tá no fim da vida. É o fim. Tem que ficar debilitada numa cama, sob o cuidado de uma cuidadora, usando fral, enfim. E daí percebe que não, que não é isso que precisa, né? Que vocês estimulando, mostrando que pode sim, né? No futebol, no cinema, enfim, fazer tudo o que eles gostam. Como é essencial isso, né? Eu digo assim, a gente acaba, a gente deveria viver isso todos os dias, né? A gente não deveria esperar. É, exatamente. Mas que seja, então, né, nos últimos momentos, se não deu, porque a gente acaba se matando trabalhando, fazendo coisas, então, que seja nesse momento, que é o momento que a gente tem tempo, talvez, né? É, eu digo que lá eles têm todo o tempo pra dedicar pra eles, né? Então, quando tá em casa, a pessoa acaba indo lá visitar, ah, tá na casa dele, né? Eu não quero tirar da casa dele. Mas tá na casa dele, entre aspas, chega lá, tá na frente da TV, a cuidadora tá lá sentada, a gente chega, já tem que arrumar a casa, já... Não, lá eles chegam, é, especialmente pra visitar eles, né? Então, eles acabam tendo mais atenção lá do que em casa. Que pena, né? Mas... Mas é bem assim, a realidade é essa. E o convívio social também, né? Ajuda muito. E como é que foi a questão da pandemia pra vocês agora que aconteceu, né? Vocês tiveram algum tipo de... Porque os idosos são os mais afetados na questão daquela época do Covid, né? Como é que foi aquela situação? Foi bem difícil, mas pelo isolamento deles, né? A gente, graças a Deus, a gente não teve nenhum idoso que positivou com o Covid, né? Durante a pandemia... A gente já teve ali as medidas de precaução ali no início e mantemos até hoje. Até hoje a gente usa, por exemplo, usa máscara, uniforme que é lavado na empresa. Chega de fora, tira a roupa. Então, a gente já adaptou isso aí até hoje, por quê? Porque não tivemos muito caso de gripe. Não é só Covid, é gripe. Gripe também mata, né? Claro, então isso aí foi bom, sabe? Foi um aprendizado, né? Claro que aquela época foi bem assustadora, né? Porque teve clínicas que morreram vários idosos, assim, ó... Efeito dominó, né? E nós, graças a Deus, não tivemos nenhum idoso, assim, que teve Covid e faleceu por causa disso. Agora eu quero perguntar pra cada um individualmente. Qual foi o paciente que mais marcou vocês? Alguma frase, alguma lição de vida, alguma situação, circunstância que vocês... Ai, quando estão... Às vezes estão deitadas na cama e lembram... Nossa, o fulano, né? Como é que tá, como é que tá, se foi, não foi, enfim, de cada uma. Eu acho que teve vários, assim, é que vai passando, sabe? Você vai aprendendo, né? Teve a Dona Eloá, lembra a primeira ali, que foi bem difícil pra nós com ela. Ela já veio, assim, mais debilitadinha e nós perdemos ela. Foi bem difícil, assim, a gente aceitar. A primeira paciente de vocês. A primeira paciente. E teve vários, assim, sabe? Que a gente fica, assim, mal, sabe? Bem mal. Acho que sinto mais que a família. Cada um a gente sente, né? Toda a gente tem uma lembrança. Mas eu tenho uma hóspede que o Fabiá me ligou chorando, que ela faleceu no hospital. Mas ela disse, ela faleceu, chamando teu nome. Então, essa me marcou mais, assim, até hoje a gente lembra, mas todos a gente tem uma lembrança. Então, eu tava lá, o fulano ia tá fazendo isso, o fulano ia falar isso. Mas essa me marcou, porque na hora que ela faleceu, o Fabiá me ligou de uma amigada. E disse, a mãe faleceu, mas ela faleceu, chamando teu nome. Nossa. Que incrível. E hoje em dia a gente tem o genro dela com nós, né? Ah, é? Sim. Ele ia visitar ela. Ele ia visitar ela. Aí, ele era genro dela. Ele perdeu a esposa, que era a filha dela, num acidente. E depois ele teve um acidente, teve uma queda, botou a cabeça. E agora ele tá com nós e a gente cuidando dele. E até às vezes a gente lembra, sabe? Conversa com ele sobre ela. E em relação também, eu acho que é na origem, né? Você desenvolve alguns trabalhos temáticos. Algumas? Nas duas? Nas duas. Como é que é? Ela é a atriz dos vídeos. Ah, eu? Sim! Eu vi alguns vídeos, mas vou deixar tu contar. A gente sempre faz, assim, aniversário temático. A Camila é aquela das ideias mirabolantes. Ah, é? Ela sabe... Aqui, briga. Ela vem com as ideias e eu digo... Eu e a Márcia. Eu e a Márcia. Eu e a Márcia. Eu e a Márcia. Eu e a Márcia, vamos. A Márcia também tem umas ideias mirabolantes. A gente tem que instala de volta, assim. Ela se junta com a minha filha, daí ela só passa uns valores, né? Eu digo, não vou pagar. Isso não vai dar certo. Aí elas vão, mas elas fazem o jeito que elas fazem. E depois eu só te me marco nesse vídeo. Eu ainda tenho que baixar as olhinhas, assim, não deu certo. Eu sei. Me marca. Não, nós vamos te marcar porque tu não queria fazer. Mas o que vocês aprontam? O que vocês inventam? Mas sempre, desde o início, a gente sempre foi. Teve o aniversário, eu fazia os aniversários temáticos. O que que tu gosta de fazer? Ah, fala assim. É temático de acordo com o hospital, né? Com cada hospital, né? Com cada hospital. Então, festa junina, gente. Se ele fez carnaval, todas as datas. A gente fica procurando, né? O que que é dia, do que é dia disso. Então, a gente sempre faz, leva. E eles adoram, né? O dia a dia nosso é assim. É da brincadeira. É tratar eles de igual pra igual. Ah, não é vôzinho. Não, não é isso. A gente brinca, a gente fica o tempo todo, né? Às vezes eu até falo pra cima. Se a gente ficar cuidando as câmeras, né? As pessoas ficam admiradas. Porque é um brincando lá de um lado. Teve um senhor que ele produzia cerveja, né? Cerveja. Ele era cervejeiro da Serra Malte. Cervejeiro da Serra Malte. E elas, ele fez o aniversário. E elas pensaram, o que que nós vamos fazer? Elas fizeram o aniversário temático da Serra Malte. É, eu não acredito. E isso a gente... Tem lá no Instagram de vocês? Tem. Olha, a emoção dele é empajarável. Ele chorava. Ele chorava. Ele chorava. Ele tinha sonda de alimentação. Naquele dia a gente deu a cerveja com um espessante. É. E ele todo o tempo. E era surpresa pra família também, o tema do aniversário. Então, a família inteira também ficou emocionada. O brinde, a gente sempre faz com o antes, sem óculos. Mas, às vezes, foi com cerveja. A família inteira chorou. Porque foi o que sustentou a família deles, né? Foi o que construiu tudo na família deles. Foi esse emprego dele. Então, ele chorava. E ele era uma pessoa, assim, bem séria. Séria, sabe? Os fãs de antigamente eram assim, sabe? E no dia do aniversário, ele tava, assim, realizado. E ele era um hóspede grau 3, que a gente chama, que era um cuidado paliativo. E ele teve, ele tocava gaita. Então, a gente levou o gaiteiro, ele se emocionou bastante. Mas ele teve o aniversário dele, mesmo sendo paliativo, ele teve o aniversário dele, com o tema. Conseguiu tomar cerveja, participou de todo o aniversário. Então, a gente sempre pensa o que a gente pode proporcionar pra eles, né? Que incrível, né, Rafa? Vocês têm dimensão do que vocês estão fazendo pra família e pra pessoa? Na verdade, esse é o nosso combustível, né? Quando a gente já vem no fim da festa, quando vem depois da visita e nos pega, né? Ali nos abraça, nos fala, né? Olha, muito obrigada por fazer isso. Às vezes a gente até fica meio assim, porque eu acho que é o nosso trabalho fazer isso, né? Eu não vejo menos que isso, né? Então, eles vêm assim, aí que a gente se dá conta, né? Ah, meu pai melhorou muito depois que veio pra cá. Primeiro tem aquela resistência que eu falei, claro. É adaptação. Mas depois eles acabam vendo que eles estão bem, cada vez melhor, né? E acabam aceitando e gostando, né? E é isso que dá o combustível, né? Às 14 horas por dia, trabalhando. E como é que é o relacionamento deles lá dentro dos pacientes? Entre eles? Ah, eles criam uma amizade. Eles, quando uma sai, teve um... Na Cuidari, tem uma turminha assim mais antiga. Então, tem umas que vão pra casa no final de semana. Ali a dona Elvira, que vai viajar pra praia. Então, as outras já sentem falta. Aí, mas elas são uma... Elas são avançadas, elas têm celular. Aí, mandam áudio, mandam foto, né? Que legal, gente! Ah, não, tô aqui. Eu vou tomar banho agora com a família. Aqui já volto. Manda uma foto na piscina, na praia. É, no verão, que elas vão com a família pra praia, né? Então, mando pra sua amiga que ficaram. Aí, é tudo assim. Hoje em dia, elas estão mais... Que legal, né? As hospedias modernas. Muito chique. É bem diferenciado, realmente, o tratamento que vocês dão. Tenho certeza disso. Como é que é o arroba das casas pro pessoal acompanhar e conhecer no Instagram? É o arroba origem. Origem Residencial Senior, né? E tem o residencial Cuidari. Esse é o dois arroba, né? É isso. Vocês querem passar os contatos também? Telefone, WhatsApp? Tem o meu telefone, que tem no Instagram, 991 34 26 96. E o da Camila é na origem. 984 07 17 19. Mas vocês trabalham juntas também? Uma vai visitar a outra, ou cada uma num lugar? A gente trabalha 24 horas junto, brigando, né? Ah, briga. Irmã, gente, é normal o trivão, ainda mais trabalhando junto. E as duas capricornianas. É, eu sou capricorniana também. E aí, eu sou. É, né, Márcia? É, tá, eu sei. A Márcia também é. Não? A Nath. Ah, a Nath. Eu sou um pouquinho pior. Mas aqui piora porque ela é alemua. Putz. Então é aquela coisa assim, Camila, é assim, não é assado. E eu vou fazer... Pau é pedra. Pau é pedra. É, não, a gente briga bastante, assim. Mas no trabalho a gente dá certo, porque a gente já sabe como cada uma gosta. Mas assim como a gente briga já, vamos fazer tal coisa, vamos. Mas é tão bom assim, né? Que nem eu digo pra Rafa, uma é oito, a outra é oito. Tem que ter as duas se completam, porque se as duas... E a gente briga, só que daí eu tenho que falar com ela depois. Se eu brigo, tipo assim, vem cá. Aí eu passo pra lá, passo pra cá, olho pra ela e digo, não vou dar mais um tempo. Será que ela tá indo a calma? Porque Capricornil não fica assim, ó. Sim. E daí eu falo. Vem essa cara, é. Aí tem que ver se melhorou a cara, chama. Se não, espera mais uns minutinhos que passa. E daí eu falo. Aí eu falo pra ela, mas... Ai, eu já ia te falar mesmo, que nós estamos fazendo só assim. Ah, sempre tem uma então que dá um... Sim, quando você soubeu e Deus. Eu, né? Eu, né? Eu, né? Mas se não fosse isso, vocês não estariam aqui, Zé, no Júnior. Não. Nossa, sucesso. E fazendo o trabalho incrível que vocês fazem, porque... Espero que as pessoas que estão assistindo, as mulheres, né? Que tenham essa visão diferenciada do que é um espaço de cuidados geriátricos. Porque, voltando ao que a gente começou a falar, as pessoas têm uma visão, não ruim, né? Mas que, tipo assim, ah, tá. Vai ficar abandonado. Isso aí é a última ocasião aqui, né? Mas é da nossa cultura. É. Principalmente aqui. A nossa cultura é os pais cuidar, os filhos cuidar dos pais em casa, né? Até o final. A minha família deles, né? Porque hoje em dia, todo mundo tem família, tem filho, né? Mas aí, continua pensando nesse pensamento. Claro que mudou muito, né? Mas as pessoas que já têm os pais idosos e são idosos, né? A minha mãe não quer em asilo. Beijo, mãe. Minha mãe também falou pra me deserdar. Deixa a mãe. A gente vai me contar o outro. A minha mãe sim é tão difícil de falar. Mas eu odeio a falar pra mim. Até eu ia. Eu considero como uma espada. Uma espada pra ser mais. É, com certeza. Mas pra mim também ela ia me deserdar, né? Mas assim, se tu me botar, não é assim. Minha mãe também é uma espada que não aceita. É. Mas a maioria das famílias... Vou ter que levar ela lá, porque minha mãe foi a vida inteira cuidadora de idosos e ela ama idosos. Então eu vou levar ela lá. Mas a maioria da família que chega pra nós diz, o meu pai não vai ficar. Não vai ficar seca, né? E tem algum paciente que vai, passa durante o dia e volta pra casa ou só os finais de semana que você tem comentado? Tem, mas eles acabam ficando, sabe? A gente tá te entendo, Márcia. Porque acaba cansando, sabe? Essa coisa vai e volta, muda a rotina. Né, eu acho que a gente só tem uma, né, na origem ainda do Néu, que vai ali... Ela fica o final de semana. É, mas é assim, bem de boa. Se ela tiver que ficar, ela fica. É mais por opção, né? Ela fica de segunda, sexta em casa e ela passa os finais de semana. Nossa, que legal. Um espaco. Féria. Eu achava que ela é velha. Eu achei que ela passava o contrário, né? A semana tá lá e o final de semana é claro. Final de semana é diversão dela. Gente, que legal. Gente, quanto na vida. Então, pelo amor de Deus, vocês sigam, sigam os residenciais e acompanhem. Porque assim, ó, eu já estive lá de olho, assim, ó. E é incrível, vocês vão se apaixonar. E agora elas contando, dá até vontade de ir, né, Rafa? Parece um mundo paralelo, assim, né? Tem joguinho também, é isso? Vocês fazem jogos? Sim, tem. Tem as atividades. Atividades ocupacionais, joguinhos, tudo, né? Dependendo da limitação do paciente, claro, né? Mas eles têm tudo. E que tipos de jogos vocês fazem? Ah, bingo! Ai, que bagagem! Parabéns! 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 Agora a gente tá com uma ideia também de fazer um negócio... Spoiler! Não, dá um spoiler para nós! Agora, amanhã tem a festa junina, a festa junina, a festa junina, a festa junina. Inclusive, foi aquele spoiler que eu vi lá no Instagram. E a Camila vestida, o Fuca, isso tudo. E o Cachal tentando chegar, né? Eles estão tentando chegar na festa. Tem que olhar. Vamos chegar, gente. Aí na sexta já tem lá o... Não, a clínica. Pra ver o vídeo da Camila e do Fusca, ela tem que olhar o Instagram. Amor de Deus, é muito engraçado. Eu tenho medo de carinha. Tu tem medo de carinha? Tem que perder o medo. Ela tem medo. Na verdade, eu não perdi o medo, né? Não, os vídeos mais engraçados são os que não estão vindo sendo postados, né? Mas a gente merece, né? Os bastidores lá. Então... Não, e ela se diverte, né? Que coisa boa, né? Querendo ou não, também é uma válvula de escape, né? Sim. É uma forma... E eles gostam muito também, né? Que nem... Tem vários que têm Instagram, os hóspedes, então eles ficam esperando. Sim, são milhares também, né? Eles me mandam mensagem, né? Guria, assim, pra quem quer seguir nessa área? Claro que a Mária é bem específica, né? Mas tem muito... Por exemplo, tu mesmo citou, né? A tua mãe que cuida. E quem quer evoluir um pouquinho mais, talvez trabalhar nisso. O que conselho vocês dariam? O que vocês diriam, assim, do fundo do coração de vocês pra essas pessoas? Tem que se dedicar muito. Muito, muito. Se aperfeiçoar todo dia. E gostar, né? O pessoal, assim, né? Eles acham que é só tu pegar uma casa, alugar uma casa e botar umas camas ali. Deu, não dá uma... Uma casa que eu... É, eu digo, né? Eu vejo cada coisa que eu... Eu só olho de Camila, olha aqui. É, sim. Não, não. Pessoal, quem for optar pra colocar o ser idoso, né? Numa casa, no local desses... É, avalide. Tem que avaliar o essencial, avaliar. E ação da alvará. Se tem alvará sanitário, se tem alvará... Não é nem alvará, mas assim, ó... Eu nem me preocupo com alvará. Alvará de saúde. Que eu sei que... Eu sei exatamente o que tem que ter certinho na clínica. Só que tem o pessoal que não se preocupa, sabe? Então, a gente já sabe de olho fechado o que precisa, né? Então, a gente vê cada coisa assim... É, que tem que gostar. É, se tu quiser abrir uma casa pra ganhar dinheiro, não há nada. Tu sabe que tem que gostar do que faz, tem que motivar a tua equipe a gostar daquilo, né? O desafio maior pra ter um residencial é montar a equipe. É. Porque tu precisa qualificar pessoas com a mesma visão. A pessoa tem que gostar, se não gostar, não... Continua, então, Silvio, eu te interrompi, desculpa. O conselho que tu daria pra pessoa aqui, né? Gostar, se dedicar, trabalhar 24 horas, assim, incansáveis, né? Em cima. Bom, a Camila, ela teve a filha dela, as minhas já eram nascidas quando a gente abriu, né? Uma era menor, mas já eram assim maiorzinhas. Ela ganhou a filha dela e a filha dela se criou dentro do residencial, né? Ela não teve licença maternidade, nada. Ela, então, tem que ter dedicação total. E nessa visão empreendedora? Mais essa questão, assim, de construir, de levantar uma ideia? Assim, é o dia todo pensando o que vai melhorar, né? O que tu vai aperfeiçoar ali todos os dias, né? E todo dia a gente recebe um paciente diferente, com outras limitações, com outras patologias diferentes que tu tem que estudar sobre a patologia, tem que ver como é que vai evoluir, como é que tu vai fazer. Procurar um tratamento específico, né? Uma atenção diferenciada. E preparar a equipe para receber aquele... Eu não sei se tu sabe, Rafa, mas eu também tô me formando em técnico de enfermagem. Já fiz estágios em algumas clínicas e, realmente, o que a gente vê, assim, eu não tinha essa visão, tu entende? Então, eu, como experiência própria, né? E eu comecei o técnico justamente por isso, por cuidados de família. Minha mãe sofreu um acidente, eu tinha 9 anos, e aí eu não tinha noção de nada, eu precisava cuidar dela. E eu iniciei o técnico, então, justamente por isso, pra ter esse cuidado. E a gente tem outra visão. Tem. Mas, nos estágios, não é isso que a gente presencia. Sim. Então, assim, a prática é muito diferente. É diferente. Então, assim, tu tem que ir e praticar com amor. Exato. Se tu não praticar com amor, tu não vai aprender o que tu tem que aprender. O curso técnico de enfermagem, ele te dá uma visão geral de tudo, né? Eu sempre digo que deveria ser uma matéria do colégio. Sim. Tu deveria já... Porque tu tem uma visão de tudo, tu consegue, né, trabalhar, né? Tu tem essa visão rápida, tu tem essa percepção rápida de tudo, que tem que ter. Tu tem que prever o que vai acontecer. Tu tem que estar sempre preparada pro pior cenário, né? Então, se acontecer, tu tem que estar preparada e preparar a tua equipe pra isso. E eu nunca me esqueço. Minha primeira matéria foi saúde mental. E o professor sempre disse, se tu quer seguir nessa área, tu precisa ter uma saúde mental. Sim. Tem. Porque, assim, tua preparação, tu tem que preparar a tua equipe, né? Tu tem que andar, assim, com a saúde mental. Até porque tem a tua vida pessoal, né? Sim. Porque tu tem que chegar em casa. Eu tive que tirar meu marido do trabalho dele, do emprego dele, pra ele trabalhar com nós, né? Porque não tava dando mais. Precisava de mais uma pessoa. Ele viajava muito. Eu disse, não, sai e vem pra ajudar nós. Foi o que ajudou bastante nós também na clínica. Com as duas clínicas. Com as duas clínicas. E se não, chega em casa estressada, né? Então, tu tem que... E a gente não pode chegar em casa e ir a... Se ligar. Não, porque o telefone e continuadoria, as plantas, sim, se planta, sabe? Né? Então, tu tem que resolver, né? E mesmo assim, tu tem a tua vida pessoal em casa, né? E o apoio da família, né? E a família entender isso. Que tu tem que, às vezes, tu tá com a janta pronta, tem que sair correndo porque alguém tá mal, mesmo a gente sabendo que as pessoas estão, porque a gente é assim, mesmo a gente sabendo que tem os profissionais que vão, a gente larga tudo e vai lá pra saber o que que tá acontecendo. Aí entra a partir... Às vezes a gente teve algumas sedas, né? A gente chegou na praia, que deu problema na alguma coisa na hora. Sim, muitas vezes, é. De largar... É que isso é nosso. É nosso. Tem um problema na cozinha, a gente vai resolver aquele problema na cozinha, sim. Qualquer... E fazer a tua família entender também isso, né? Isso é o mais importante, né? É, o apoio. A questão que vocês trazem, que vocês trabalham em família, né? É a família, então todo mundo tem essa visão, né? No caso, a gente não tem final de semana junto, né? Não. Porque a gente intercala um elo, né? Quando a gente tinha uma clínica, até a gente conseguia, mas agora... Ah, duas tem que ser. Perfeito, gurias. Vamos, então, fazer o nosso bate-volta? Vamos embora? Eu começo, então, com a câmera. Vamos lá, Camila. A gente fala uma palavra e tudo que fala o que te vem em mente, assim, de cara. Família. Tudo. Fracasso. Dói. Sucesso. O trabalho. Ídolo. Minha mãe. Medo. É um combustível, né? Porque o medo te faz... Hobby. Trabalhar. Futuro. Hobby. Trabalhar. Trabalhar. Essa é boa. Futuro. Futuro. O meu trabalho me ensinou a pensar sempre no presente, nunca no futuro. Uau. Uau. Eu sou bom, hein? Cuidar de dormir. Tênis ou salto? Como? Tênis ou salto? Tênis. Um desafio. O outro de... Meu som preferido é? Som. Sertanejo. Topa tudo por dinheiro? Não. Eu não suporto. Falsidade. Eu adoro. Adoro praia. Tenho profundo respeito por? Pelo meus pais. Meu sonho de consumo é? Ter férias. Cortou o coração essa, né? Uma palavra que a definiria? Eu. Persistência. Um sonho realizado? Minha filha. Sou melhor quando? Depois que eu tomo um café. Tenho muita vontade de? Dormir. Bora, agora é a mesa de sonho. Agora vamos lá, eu e você. Família. Tudo. Fracasso. Medo. Sucesso. Tudo. Ídolo. Ídolo. Eu. Capricorniano. Meu trabalho. Medo. De ser atrasada. Eu sou louca. Ela é. Medo de atraso. Hobby. Estar em casa com a família. Meu hobby. Oi. A Camila não sabe de alguma coisa que a gente não gosta de fazer. Não, estou em casa cozinhando, fazendo umas coisinhas. É a mesma cozinhar. Futuro. Um futuro tranquilo. Eu sou boa em. Eu sou boa em. Dar a volta por cima. É. Isso aqui vai dar em melhora. Ela vai dar em melhora. Ela vai dar em melhora. Eu faço mágica. Ela só não tem que fazer mágica. Tênis ou salto? Tênis. 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 Sal ou café? Café. Meu Deus. Eu odeio chá. Muito bom. Eu dei o trau. Eu estou adorando. A floragem é. Tudo. Um lugar. Praia. Sem ninguém me chamando. Não pedindo nada. Um desafio. Boletos. A cavila já estava pronta. É. Pra ganhar galhada. Meu som preferido é. Ai. Eu gosto de um pagodinho. Essa menininha. Me chama pra ir pra pagode que eu vou contigo. A Rafa é um pelante e o carro. Toma tudo por dinheiro? Não. Eu não suporto. Falsidade. Mentira. E atraso. Atraso. Eu adoro. Eu adoro. É a irmã dela. Olha, eu tenho certeza das coisas que eu adoro. Mas eu adoro estar em casa com a minha família. Tenho profundo respeito por. Por. Pela minha família. Meu sonho de consumo é. De consumo, paz, tranquilidade. Uma palavra que a definiria. Olha. Ser mágica. Não posso falar de ela já. Persistência. Ela é. Um sonho realizado. Ver uma das minhas filhas formada. Já. Já viu. Sim. Sou melhor quando? Quando estou trabalhando. Tenho muita vontade de... Tenho muita vontade de... Deposentado. Esquece. Maravilhoso. Sensacional. Gurias. Então por hoje era isso a nossa conversa, o nosso bate-papo. A gente agradece vocês de coração por estarem aqui conosco. A gente que agradece o convite. Foi bem legal. Sempre que vocês tiverem novidades, coisas novas, lançamento de franquias, tem alguém me sussurrando aqui. Por favor. Novidades. Muitas novidades. Confessem conosco para a gente fazer um novo episódio para vocês virem aqui e contar as novidades. Espelhar e inspirar muitas mulheres que estão por aí. Esse aqui é o caminho de vocês. A quebrar tabus. A mostrar que pode sim ser diferente. Pode sim ser algo legal. Então a gente agradece de coração e continue sempre jogando flores ao mundo. Obrigada. A gente que agradece por essa tarde diferente. Foi bem diferente essa tarde hoje. Muito legal. Da rotina. Que bom, que bom. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui. Muito mesmo. Contando essa história incrível. O trabalho incrível que vocês fazem. Como eu falei, acho que tem muita gente assistindo que talvez precisava saber como é esse cuidado específico, né? Que é importante. Todo mundo tem um familiar que talvez precise e as pessoas tenham medo, né? E hoje, então, como a Rafa disse, quebramos os tabus, né? Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. As portas ficam abertas para vocês. E como forma de recompensar vocês por estarem aqui, por terem tirado essa folga, né? A gente vai deixar os nossos mimos aqui para vocês. Que tem aqui dentro desse envelope um descontinho lá na parede de vocês, na Joia de Conte. Então, tem desconto nas joias, certo? Eu sou suspeita, né? É, a nossa convidada está toda de Joia de Conte também, igual aos podcasters, né? Isso aí. Então, tem desconto lá com a Márcia. Tem sessão de fotos com a nossa fotógrafa. Tanto profissional quanto pessoal. Família, enfim, que vocês preferirem. Que vocês preferirem. E tem uma hora de consultoria de marketing aqui comigo também, para a gente conversar. Show! Perfeito. Então, aqui, isso é para vocês. Muito obrigada. E as fotos ficam abertas. Obrigada. Nós que agradecemos. Queremos agradecer, então, a TV Cidade por disponibilizar esse templo para nós. Vim contar histórias incríveis e inspirar outras mulheres. E, mais uma vez, o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, que fazem todo esse momento acontecer. E muito obrigada, Rafa, por estar na Serra Gaúcha de novo comigo. Pela nossa parceria de sempre. Muito obrigada. E até a próxima. Peração, peração, peração. Esperamos vocês. Obrigada. Man, I feel like a woman. Tchau!